Olá! Na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular o produto misto. Então, para entender esse assunto, suponha que você queira calcular o volume V de um paralelepípedo como esse que eu desenhei aqui na figura. Lembrando um pouquinho de geometria espacial, o que você vai calcular é o produto entre a área da base do paralelepípedo e a sua altura. A altura do paralelepípedo é a distância entre o vértice A e essa linha pontilhada que passa pela aresta EF do paralelepípedo. Essa é a altura H. Para calcular a área da base, é só você calcular o módulo do produto vetorial entre o vetor AB, que eu vou chamar de U, e o vetor AD, que eu vou chamar de V. Então, a área da base desse paralelepípedo é igual ao módulo do produto vetorial entre U e V. E, para isso, eu vou definir mais um vetor, por exemplo, o vetor AE, que eu vou chamar de W. Observe que o ângulo entre W e a altura H do prisma é θ. Para calcular essa altura, é só lembrar que H sobre o módulo de W é igual ao cosseno de θ. Afinal de contas, esse ângulo é reto, você tem um triângulo retângulo em que um dos ângulos vale θ, o cateto adjacente a θ é H, e a hipotenusa é o próprio vetor AE, que nós chamamos de W, e que tem módulo igual a módulo de W. Então, H é o módulo de W vezes o cosseno de θ. Agora, eu te pergunto, quanto vale o volume desse paralelepípedo? É a área da base, que é o módulo do produto vetorial entre U e V, vezes o módulo de W vezes o cosseno de θ. Observe que, nesta expressão, você tem o módulo de um vetor, que é o produto vetorial entre U e V, o módulo de outro vetor, que é W, e o cosseno entre esses dois vetores. Esta expressão é exatamente o módulo do produto escalar entre o produto vetorial entre U e V e o vetor W. Então, você pode escrever que o volume do paralelepípedo é igual ao módulo do produto escalar entre U, V e V e W. A partir daqui, nós podemos definir o produto misto. O que é, então, o produto misto? Você calcula o produto misto de três vetores. Sempre você vai trabalhar com três vetores. O vetor U, que é dado por x₁ na direção i, mais y₁ na direção j, mais z₁ na direção k. O vetor V, que é dado por x₂ na direção i, mais y₂ na direção j, mais z₂ na direção k. e um vetor W, que é dado por x₃ na direção i, mais y₃ na direção j, mais z₃ na direção k. O produto misto entre esses três vetores é representado assim. U, V e W entre colchetes. E, para calcular esse produto misto, você calcula o seguinte determinante. x₁, y₁, z₁, que são as componentes do vetor U, na segunda linha. x₂, y₂, z₂, que são as componentes do vetor V, e x₃, y₃, z₃, que são as componentes do vetor W, na terceira linha. Calculando esse determinante, você obtém o produto misto entre esses três vetores U, V e W. E você também pode representar esse produto misto assim. U, escalar V, Vec, W. Observe que você não precisa colocar parênteses nessa expressão, porque o único jeito de fazer essa conta é se você calcula o produto vetorial entre V e W e, depois, o produto escalar desse resultado com o vetor U. Se você fosse calcular U, escalar V, você teria um número, e não é possível calcular o produto vetorial entre um número e um vetor. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula!